E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série Jogando Blitz, partidas de 3 minutos, tentando buscar o top 100 no chess.com, por enquanto 225 no ranking e 2904 de rating, foi possível chegar nos 2900 mais uma vez, vamos ver como é que vai ser essa sessão de hoje, conseguindo encontrar um adversário legal de preferência. Vou lançar um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele joinha no vídeo, daquele like se você costuma gostar desse conteúdo, é claro, e considera também se inscrever no canal, vamos lá. Vamos lançar o desafio aqui, o torneio de candidatos começou esses dias, então estou sem jogar faz uns 2, 3 dias. Blitz, meu café aqui, vamos ver se eu estou gravando aqui, esse cara foi um adversário difícil, não, eu joguei contra o dia, ah não, 3 a 1 eu ganhei, eu não tinha perdido esse cara nas partidas? Estamos jogando a nossa Grunfeld, querida, vamos torcer para ele jogar a linha mais crítica com 2C1H4 aqui, não, jogou a linha tradicional, tudo bem, vamos jogar mais para o G4, F3, mais para o D7. E aqui eu vou jogar o D7 aqui, torneio de AD8. E aqui ele já tem que tomar algumas decisões, né? Esse aqui é um lance possível. Muitas vezes eu gosto de fazer o E5 aqui. Na verdade eu começo com o Cavalá 5, E5, eu joguei essa posição muitas vezes, esse tipo de posição, já deu certo muitas vezes, já deu errado muitas vezes também. Interessante, ele mantém a tensão, que faz algum sentido, né? Dá uma D6, é uma possibilidade aqui, ameaçando ganhar o peão mesmo. É, eu vou jogar dá uma D6, se ele tomar eu volto, não tem problema. Vamos botar o espinho H8, que fica um pouco passivo, mas eu estou pressionando o centro aqui, não é claro que eu quero tomar o peão ainda, tá? Mas eu quero que ele jogue o D5, para poder jogar o C4 e B6. Essa é uma das posições que eu olho muito, muito pouco no computador, porque eu tenho o hábito de jogar essa posição faz muito tempo, acho que eu tenho uma intuição boa para essa posição. Mas se fosse pegar análise do computador, eu acho que eu costumo ficar mal aqui. Mas não acho que eu tenho resultados ruins, não. Agora ele está jogando de maneira bem desagradável, né? Esse F4 eu não gostei. Bispo G4 é um lance, talvez? Uma loucura total, né? O peão toma o bispo E5. O peão toma a dama D3. Acho que eu estou bem, né? Nossa, já estou sentindo que vou pendurar uma peça aqui, vamos ver. Está extremamente suspeito isso aqui que eu estou fazendo. Mas se ele tomar, eu tomo aqui, eu tenho pressão em D4. Se ele tomar, realmente eu pego o bispo dele aqui. E agora eu boto uma pressão em E2. Então eu estou já afim de tomar ali. É, estou com um sentimento bem ruim com esse lance, mas não estou vendo como é que ele faz. Esse não parece. Que vai resolver a vida dele, mas bispo P2, como é que é? Bispo P2, bispo D8, torre D8. Dá para jogar bispo P2. E se eu jogar F6 na teimosia completa? D5, dama... F6 é interessante, hein? Tem cara que perde também, mas é interessante. F6. D5, dama D3. Troca, troca. Cavalo F4 ele está ganhando, né? Nossa senhora, como eu estou devagar, Jesus Cristo. Eu vou tomar aqui mesmo. Eu estou tomando com um check em D4, ele tem uns problemas aqui. Primeira partida do dia, tá? Eu devia ter feito um puzzle rush para aquecer, porque eu não estou nem percebendo o tempo passar aqui. Está complicado. Você perde um pouco a noção do tempo, né? Quando você está meio frio. Está caindo aqui, mas está caindo aqui. Está caindo aqui, está caindo aqui, né? Qual C6 era mais sensato? Bispo B6 era mais sensato, talvez, né? Mas está ruim aqui? Deve ter mate para ele de algum jeito, né? É, eu estou bem confuso aqui, mas deve ter alguma coisa para ele, não? Bispo C4, RH8. Uma G5, ok. É, eu vou levar um ataque contínuo aqui, né? Esse que é o problema. Esse que é o problema e eu estou sem tempo aqui já, né? Vou jogar Bispo C8 aqui. É. Nem consegui entrar em campo nessa, né? O cara me varreu completamente aqui. Mate, né? Ok. É, não consegui nem jogar, né? Eu achei que eu nem estava jogando tão devagar assim. Não estava com um minuto a menos quando eu parei para ver. Vamos lá. Aquecimento. Primeiro, o cara não quer jogar mais, tudo bem? Está no direito dele. Vamos jogar mais uma. É, ele jogou bem essa linha. Ele jogou muito bem. Geralmente, os caras não me colocam problemas lá nessa posição. Geralmente, eu me viro bem nessa Grunford aqui. Vamos dar uma olhada, vai. Antes de eu lançar o desafio. Então, aqui estou em C1, dama, torre. E eu faço muito esse cavalo A5, né? H5. Pensei em B5. Eu não... É, dama D6 é o lance correto. Está certo. Lá. Vamos para H8. F4. Eu tinha que ter tomado o peão mesmo. É, tinha que ter tomado tudo. Achei que ele ia jogar um E5 ali. Ah, ele não tem E5. Ele tem que fazer esse primeiro. É, dava um jogo interessante aqui, né? Eu tinha que ter tomado o peão. Esse aqui ainda não é ruim. Tomei, está certo. Esse aqui é possível também. Tinha que ter abisso B6 era possível também. Mas eu tinha que ter tomado em E2. E depois faz o F6. Ainda assim fica uma posição perigosa igual, né? É. Eu joguei muito, mas muito lento. Nossa Senhora. Esse cara achei que eu tinha bons resultados. 18 a 6. Nossa Senhora. Ele já vai ter rede mais baixa, né? Que isso. Que isso. Beleza. Está jogando qualquer porcaria aqui no meu adversário. Está no direito também, né? Vamos jogar com E5, talvez? Não. Toma, toma. Toma, toma. Ele tem os cavalos G4 pulando, né? E bispo G5 mesmo? Como é que é? Isso é tão bom deixar o bispo em H4. É uma poção de peão rei aqui, né? Ok? Não me incomodo com essa troca aqui. E6 é possível para tentar jogar F5. Ele também está se enfraquecendo bastante, né? E5 no momento eu não posso fazer. Posso jogar um Dama... Dama C2 humilde aqui, né? E5 mesmo ele quis fazer. Não faz nenhum sentido ele jogar E6, E5, né? Não faz nenhum sentido o que ele está fazendo aqui. Mas ok, eu vou jogar D5, cavalo F1. Quero entrar nessa casa em F5. É, não está fazendo nenhum sentido o que ele está fazendo para mim aqui. Eu vou botar meu bispo em F1. Ele só está criando fraquezas aqui para ele, né? C5... É, basicamente ele olha e faz qualquer lança, assim, que vem na cabeça, né? Acho que eu vou deixar esse para eu ir em C5. H3 é possível nessas posições, né? Para fazer um bispo H2 e G3. Vou tomar, vai. Ok. Vou fazer H3 mesmo. Me incomoda um pouco eu tomar... Fazer essa captura ali. Agora eu tiro o bispo H2. Esse bispo está estranho. Esse cavalo está estranho. Não consigo fazer G3 ainda, que é um problema. Mas eu estou ameaçando o cavalo F5 agora, né? Eu acho que está bem chato para ele. Mas eu estou completamente sem tempo aqui, já. Está ruim minha tosse, gente. Não está ruim minha tosse. Vou fazer G3. Eu não sei se está bom isso aqui não para mim. É, ficou podre a posição para mim, né? Vamos quebrar um pouco um C4. Ficou horrível a posição. Nossa senhora. Fiquei completamente morto aqui, né? Completamente morto eu fiquei de repente. Bispo H4 não funciona? Cavalo é... Espera, espera. Como é que é? Bispo H4? Toma, toma. Ah, não. Não funciona. Caraca. Completamente apagado aqui de novo, né? Fazer o SPH3 chorando. Toma, o SPH3. Me sentindo um jogador de 1.200 aqui, né? O cara faz qualquer coisa. Está completamente me matando aqui. Talvez... É, não. Tem que estar bem ruim aqui, né? Fazer G4 para abrir esse bispo. Só que eu abro esse e fecho esse. Dá uma D4. O cara está no nível de confiança lá em cima. O que às vezes é bom para mim também, né? Para... Às vezes ter alguma reação aqui. Vou jogar bispo para F4. Tentando bloquear um pouco. Não tinha F3, né? Eu queria muito fazer F3 ali. Mas acho que não estava dando certo ainda. Vamos fazer bispo D2. Ok. Ele segue fazendo qualquer porcaria aqui. Mas a porcaria dele está dando certo, né? Se fosse ser 3 ganhando, imagino. Torre 4 aí, talvez, não. Não está caindo espião? Não tem um esse? Ele coroa de algum jeito aqui? O que está acontecendo aqui? Se puder 4... Batendo um vento aqui. D2 eu vou fazer bispo P3. É. Tem cara que ele está ganhando, mas não estou vendo como. Porque é D2 bispo P3. E eu dou uma paralisada. Porque o cara fez os últimos 25 lances sem pensar aqui, né? Só fazendo lance para frente dando certo. Torre D2, talvez, ele ganha ou não? Acho que não, né? Não. Troca bispo P3 aí. Como que ele ganha aqui? Cavalo F3 único. O que ele está pensando aqui? Cavalo E4 eu jogo rei F1. Vou encostar o rei. Olha, não sei o que está acontecendo aqui. H5, rei D3, H4. Vou fazer esse. Eu estou disparando do outro lado ali também, né? Preciso para F4. Cavalo está preso agora. Eu não consigo ganhar. Eu ia perder o peão, se não, né? O cara escapou ainda. O cara escapou ainda. Vamos jogar D5 e E5. Após C6. E aqui, como é que era? H6? Não, estou jogando aqui. Caramba, esse cara melhorou, hein? Caramba, eu tinha 18x6 com esse maluco. Muito tempo atrás, né? Dá uma A4 aqui, ele vai jogar. Exposição eu chequei outro dia. Bispo D7, eu acho. Bispo D6. Deu para dar uma leve aquecida ali. De algum jeito eu ganhava o final, né? Não sei como. Apareceu que eu ganhei rating porque teve um cara que foi banido. Esses dias. Daí ele soma depois, na variação do rating. Mesmo que eu perdi para o outro cara, né? Tá, essa poção eu preciso dar uma investigada um pouco melhor. Porque eu joguei várias vezes já e eu não estou gostando dessa estrutura aqui. O cara joga muito fácil, né? O cara vai jogar A3, E, B4. Joga os planinhos bem manjados aqui, né? Tá, tá. Eu preciso... Acelerar o ritmo, né? Que a última partida eu não perdi, mas... Olha só o desastre do tempo já, né? Ele vai jogar Torre C2, B4. Ele tem muitos planinhos fáceis aqui, né? Vou fazer Torre B8 e tentar puxar o cavalo para E7. É uma mágoa aqui. Vamos ver se melhora essa tosse. Acho que eu vou fazer F6 mesmo. O que é aí, nossa tomada? Onde é que ele está indo aqui também? Vai ser oito. Vou puxar aqui. Ele quer atacar esse ponto, né? Cavalo B3. O negócio é fazer qualquer porcaria e rápido, né? Mas ele está jogando bem aqui. Ele está um pouco melhor. Vamos lá, C6. Não acho que ele vai conseguir... Ah, já estou perdendo material, né? Tá. Ah, não. Posso tomar, sim, né? Tá. E agora, Bispo C8, eu só estou muito descoordenado, né? Mas, a princípio, eu não estou perdendo nada aqui. É, não. É irritante essa velocidade, né? O cara está jogando. Difícil. Vamos jogar Torre D6. Eu estou chegando para ficar ok de novo, eu acho. Ou não, né? Ele já tinha isso antes, né? Só o cara não está pensando absolutamente nada. Tem um pouco de contra-jogo aqui, mas estou bem perdido aqui, né? No momento bem perdido. É, não, não tem como, né? Aqui não tem como, né? Com 20 segundos, com muita dinâmica ainda. E eu estou bem pior, na verdade, né? Ele vai trocar em Torre D1, que é bem chato já, né? Eu não consigo nem... Ah, e C5 eu tenho ainda, né? Ah, jogou assim. Esse que era o golpe dele. Ok. É, tem que pendurar bastante coisa agora aqui, né? Tá bom, tem como. Vamos tentar acelerar esse ritmo, né? Deixa eu tentar jogar assim mesmo, né? Tipo o meio de A do Rei, né? Bis P2. E bis P3 mesmo, né? Ele tem um A6 a mais ali, que é esquisito agora, né? Tá, vou jogar D5. Ok. Vamos fazer... Torre B1, talvez. Eu que faço bispo G5, HC e bispo D2, né? Tá, A5 é bem esquisito aqui. Ele compromete muito a posição. O reagão é um lance temático legal aqui. E muitas vezes eu vou fazer G4 aqui. Eu não sei se eu tô pronto pra isso. G4, cavalo F6 ele vai fazer. Aí eu não tô pronto pra isso ainda, né? Vamos fazer Torre G1. E agora G4. E agora H3. Ele segue jogando muito rápido, né? E bispo P3 agora. Esse bispo D3, talvez, pra dificultar o F5, né? Parece aquelas poções de Jé do Rei, né? Que eu tava evitando jogar. Ele quer trocar ali mesmo, né? Devagar. Não é impossível, né? Entendo que eu tô devagar aqui hoje, mas o cara não deixou eu jogar, né? Vamos tentar esse pra paralisar o F5, pelo menos, mas... Ele tá invadindo aqui, bispo F4 ele vai fazer, né? Se ele mantivesse, mantivesse ritmo aqui insano, ele vai jogar esse, né? Não jogou. Ok. Vamos fazer dano AC1, que eu quero fazer F4, talvez, agora. Não acho que ele vai ganhar aqui. Se eu tentar fechar tudo com A4, lance bem medroso aqui, ele vai me ganhar por onde? O cavalo não chega aqui, né? Eu acho. Se é medroso. Se é lance bem medroso. Eu preciso melhorar minhas peças um pouco, né? Tá. Vamos ficar por aqui. Ele vai chegar com o F5 ou não vai? Esse que é o ponto, né? Aqui. Ok. Ele vai tentar fazer 6 mil lanças aqui, né? Vamos ver como é que ele vai pular com o cavalo, né? Que é a peça que sempre apronta, né? Nessas posições mais fechadas aqui. No princípio, não tá fácil aqui. Vamos ver. Ah, ele conseguiu fazer o que ele queria, já. Durei dois lances, né? Talvez esse? Deve ter sacrifício aqui, já, né? Eu não quero tomar em F4, né? Porque ele melhora a estrutura dele. Aqui eu quero tentar defender. Só que eu vou levar sacrifício aqui, né? Bispo G4 deve ganhar. No mínimo perpétrio. Ele vai sacrificar e vai me ganhar no tempo depois, né? Ou ele pode ser que ele me ganhe de verdade, né? Cavalo G4 talvez ganhe... Limpo, né? Eu acho que eu vou tomar em G4. Porque tomar em F4 ele vai ter os peões passados. Eu quero fazer cavalo F2 aqui, né? Tá. Bom, ele começou a pensar pela primeira vez na vida. Então, o F3 tá vindo, né? Que eu não devia ter deixado também. Que eu não devia ter deixado também. Tá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A princípio eu tenho um cavalo e7 no próximo lance, né? E tá tudo bem. Tchau, tchau. Ah, ele tá ameaçando duas coisas, já ferrou pra mim? H5 ainda. Esse é um lance que eu não entendo. Tá. Vou fazer torre d7. Ele vai jogar torre 1. Agora eu posso tomar em E4, né? É, porque aqui, assim, eu sigo muito mal no tempo, mas pelo menos eu consegui dar uma boa acalmada aqui na posição, né? Beleza. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É aquele tipo de adversário que eu falo bastante, né? Tchau, tchau. 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 É, ele vai me ganhar aqui com... Eu tenho 13 segundos, né? Ele tinha que seguir jogando aqui, né? Eu não vou ganhar essa posição nunca, né? Com 13 segundos. Mas o cara me bota Dois minutos de vantagem Toda partida Aquecimento bom, né? Caraca, meia hora de vídeo Eu vou finalizar aqui, então Ainda bem que ele não quer jogar mais Eu vou gravar um na sequência aqui Mas serviu de bom aquecimento Aqui Tem que ter feito Um estudo, né? Porque às vezes quando você tá Frio assim, né? E eu pego um adversário Tão chato como esse, parece que o tempo passa Mais rápido, mais devagar, né? Tipo, eu sinto que eu tô jogando Um pouco mais lento, mas assim, não tanto, né? De repente eu vejo que o cara tá um minuto e meio na minha frente 3x1 pro cara, ok? Não vou reclamar pela Pela velocidade que eu tava atrás As posições eu consegui Posições decentes até, né? Nem tem muito o que analisar, eu acho, né? Do ponto de vista da abertura Aqui, assim, dia do rei Eu preciso entender um pouco melhor, porque Ele jogou Da maneira que é considerada Bem ruim aqui, né? Ainda mais ele faz um H5? Nessa posição eu ouvi bastante Esses dias, mas Não sabia bem como... Ah, tem um Dama C1 aqui Que é a indicação, porque Força uma decisão, né? H5 dificulta bastante pra ele o F5 aqui É, se não se lembro de ter visto Algumas vezes E essa estrutura aqui Ele tem um planinho fácil, né? Esse que é o problema, por isso que o cara me mete Dois minutos a mais de vantagem sempre, né? Ele joga encolhido ali E consegue jogar super rápido, né? Assim E vai empurrando, empurrando Tanto que ele errou bastante, né? Algumas posições, né? Não é que ele jogou preciso Mas apertou muito, né? Muito Essa aqui ele ganhou no tempo, né? Indo pra lá e pra cá Ok É 3-0, né? Faz parte do jogo E essa aqui Essa aqui foi feia, né? Que eu fiquei muito mal rápido Ah, essa aqui é um C4, né? Toma É, bispo D6 Isso que seja Bispo D7 aqui É, porque é um planinho de siciliana fácil, né? E aqui Além de tudo é uma posição que eu já não venho gostando, tá? Não é só porque esse cara me jogou aqui Mas eu já tava prestando atenção nessa posição que Você vê assim O computador até gosta do preto Mas eu acho que A jogabilidade do preto aqui não é fácil A impressão que eu tenho Que ele vem muito rápido aqui 2-C1 B4 Bispo C5 Ele tem lance muito fácil, né? Então pra blitz incomoda isso Ele manda eu jogar por aqui Eu jamais pensaria em fazer isso, né? Esse tipo de contra-ataque, né? Parece uma siciliana isso aqui Uma dragão, né? De cor invertida O computador gosta de eu fazer esse tipo de plano F5 Dama E8 Torre D8 Dama F7 Eu Finjo que eu vou avançar um pouco ali Mas eu sempre acho que É fácil jogar de brancas aqui É uma siciliana atípica, né? Os lances saem muito Eu estaria muito feliz de brancas aqui, né? Esse que é meu ponto E essa última Essa última Claro que deu Super certa abertura também, né? É assim Eu consegui acelerar um pouquinho mais, né? Bem pouco Só não dei umas travadas aqui Ainda É, ele jogou esse Dama Gc Ele faz realmente qualquer coisa, né? Ele não olha O tabuleiro Claro que isso faz dele um jogador muito bom de bris Muito perigoso Mas assim Não sei Pela falta ele parece ser um jogador muito jovem, né? E Isso às vezes é ruim, tá? Agora Comentário do vovô aqui pra ele Porque o cara cria esse hábito depois, né? Pra jogar no presencial Porque é É muita superficialidade aí o tempo todo Vocês sabem que às vezes eu tenho essa mania de jogar um pouco rápido nas partidas Bota pressão no cara, né? Quando eu conheço bem a posição Mas fazer isso sistematicamente Eu acho que é ruim pro desenvolvimento dele, né? Mas claro Faz dele um jogador Muito perigoso no blitz, né? Olha só Tem um minuto a menos aqui Mesmo que a posição tá firme Eu queria fazer cavalo C7 aqui Mas ele tô Ah, daí cavalo D5, tá? É não Se eu troco esse cavalo eu tô muito bem aqui Eu não vi que eu tinha um cavalo D5 Eu falei muito pra vocês nos últimos vídeos, né? Porque isso Deixa o cara É, cavalo C5 Ele tá bem pior Porque ele levou o duplo ainda, né? Deixa o cara muito automatizado a fazer isso sempre, né? E aí o cara Cria o quê? Cria uma superficialidade, né? Aquele treinador da Armênia Que eu conto pra vocês sempre O Verejordian, né? Que eu estudei com ele Quando eu tinha lá meus 14, 15, 16 anos Ele falava muito isso, né? Porque eu era muito viciado em jogar um minuto na internet Muito Eu jogava Blitz também, claro Mas eu jogava muito um minuto O tempo todo E ele falou de um jeito uma vez Que eu lembro que até machucou assim Que ele falou que eu Eu queria muito evoluir, né? Meu jogo Óbvio que eu gostava de jogar um minuto, né? Gostava de me divertir Jogando, né? Na internet Que ainda mais Lá pra 2000, 2001 Tinha acabado de começar, né? Xadrez na internet Mas ele falava que se eu quisesse evoluir Eu tinha que cortar esse tipo de coisa Totalmente, assim, né? Podia até jogar de vez em quando Um pouco de Blitz Mas assim, um minuto, jamais, né? Porque ele falou que tinha criado Uma doença tão profunda no meu jogo Que ele não sabia se eu tinha como resolver isso E ele falou de um jeito assim Parecia que eu tava doente de verdade Ele falou uma doença, assim Né? Porque ele, claro Era um jogador super tradicional Esse meu treinador, né? Chegou aí em sessões de treinamento Com o Botvinich Isso nos anos Nos anos 80, talvez Isso, não sei, né? Botvinich faleceu em 90 Alguma coisa Fim dos anos 90, né? Então ele tinha uma experiência Assim, muito tradicional Um xadrez armênio Um xadrez soviético ali Tradicional Então, assim Pra ele jogar jogo de um minuto Era loucura, né? E ele falava isso pra mim Eu lembro que ficou isso muito gravado Na minha cabeça, né? Ele falou que era uma doença Tão profunda, assim Que era difícil Eu resolver isso Eu teria que parar totalmente, né? E aí, quem sabe Aos poucos eu ia conseguir Resolver isso com o tempo, né? Claro que foi só um jeito de falar, né? Não é que eu Meu jogo tava danificado pra sempre, né? Eu tinha lá meus 14 anos E foi uma das principais coisas Que me fez evoluir Foi o treinamento com ele Não só por isso, né? De... Dessa coisa do... De maneirar um pouco Nas partidas rápidas Não é isso, né? Tudo que ele me ensinou Com o tempo Mas foi mesmo Uma coisa que Diferenciou muito A minha evolução Daqueles anos Em diante E muitas dicas Muito valiosas dele Essa era uma delas, né? O quanto que Jogar partidas, assim Muito curtas Assim, em excesso Principalmente em um minuto Se você tá pensando em evoluir Se você é muito jovem Muito novo, né? Eu tinha lá meus 14, 15 anos Isso prejudica bastante, né? É uma opção, né? Se você quer ficar Beleza, jogando um minuto Se divertindo Não, não é uma opção Agora, se você quer levar a sério Se você quer realmente É... Levar seu jogo adiante Você vai ter que dosar isso um pouco, né? Não quer dizer Não quer dizer que você precisa parar de jogar, né? O pessoal fala Ah, mas o Nakamura joga um minuto até hoje, né? O Nakamura é exceção, né? E você até poderia jogar, né? Mas, enfim No momento de evolução É importante dosar um pouco isso Bom, aqui tá super ganho Mas... Olha como ele vê rápido o golpe, né? Ele tava de olho já no meu bispo saindo, né? Eu ia jogar a torre B4 aqui Mas, enfim Esse aqui parecia bom Pra preparar um torre B4, né? E... Ah, não Mas a torre B4 direta era bom já, né? Claro, claro É que aí esse... Ah, daí torre B2 Enfim, é que eu queria cercar o pião, né? Tá certo Não, fez sentido o que eu falei, né? Só que aqui eu... Foi muito boa essa decisão de tomar aqui Pensando no Blitz, né? Porque se eu tomo, ele troca, troca E o bispo B6, ele vai... Me ganhar no tempo, né? Aqui eu dou uma clareada na posição E foi bom esse perpétuo que eu achei na torre dele Pra mim, ele tinha que jogar aqui, né? Torre G2, ele vai me ganhar Aqui eu tenho 13 segundos Eu nem tô tão ganho aqui Tipo, ele vai sofrer numa partida séria Mas assim, eu não vou conseguir ganhar essa partida Mas nunca com 13 segundos, né? Talvez eu consiga empatar Mas ele joga esse Vou fazer esse Eu vou tentar pegar esse pião Mas é... Ele foi... Muito sólido aqui, né? Aceitando a repetição Bom, de toda forma Reflexões interessantes aqui Meu adversário... Gostaria de jogar de novo com ele, né? Tentar acelerar um pouco mais aqui das próximas vezes Mas eu gosto desse tipo de jogador, né? Me incomoda muito, né? Questão de resultado Às vezes eu vou bem mal mesmo Mas em algum momento Eu acho que eu consigo, né? Ajustar um pouco e... Conseguir pontuar melhor Porque também esse método deles Não é que vai ganhar de todo mundo fazendo isso, né? Ele também cede muita coisa, né? Cria poções duvidosas Mas tem que ajustar um pouco esse estilo Enfim Se você gosta desse tipo de conteúdo Não esquece de deixar aquele joinha no vídeo Se você não deixou lá no começo E a gente se vê na próxima Valeu!